Fala, moçadinha desse canal maravilhoso! Tudo bem com vocês, moçadinha? Comigo tá tudo bem! Galera, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, a gente vem trazendo um monte de receitas para vocês. Não é um canal só de culinária, a gente faz isso também, mas não é só isso. Muita gente perguntou como é que vocês chegaram até o Canadá, o que vocês fizeram, qual foi o processo que vocês adotaram, como que vocês decidiram ir para o Canadá. Bom, eu vou tentar de maneira bem resumida, galera. Não vou me estender aqui muito detalhe por detalhe, mas eu vou falar para vocês como foi o nosso processo, por que a gente decidiu. Já tem um vídeo aqui no canal, inclusive, tá aqui em cima o Ricardo, se você tiver interesse. Assiste aqui, eu falo os cinco principais motivos por que a gente escolheu o Canadá para me ir para cá. Mas o objetivo desse vídeo é a gente mostrar para vocês e eu falar para vocês como foi que a gente fez. Eu, normalmente, recomendo a gente separar esse plano Canadá tão famoso que todo mundo fala. Eu divido ele sempre em quatro etapas, tá? A primeira delas é a Discovery, a segunda delas é o Plan, o Plano, a terceira delas é o Where To, é para onde você vai, e a quarta é o Action, é botar as coisas em ação. Então, não começar a botar em ação, é realmente botar em ação porque você realmente vai emigrar. Eu vou explicar cada uma delas passando pela nossa história, ok? Então, vamos falar aqui da primeira delas, que é o Discovery. Tudo começou lá em 2016, né? Eu e a Sussu, a gente estava realmente muito cansado das coisas que estavam acontecendo no Brasil. Era uma coisa que sempre incomodou a gente, né? E ao ponto de a gente sempre falar em morar fora e tudo mais. No princípio, a gente pensava nos Estados Unidos, né? E para ser bem sincero com vocês, normalmente é onde você vai visitar, você se encanta, você tem a vontade de morar, né? Então, a gente já tinha ido para os Estados Unidos em 2009 e a gente se encantou. A gente foi para a Califórnia, tudo lindo, maravilhoso e a gente queria ir para os Estados Unidos. Mas era uma coisa muito distante, né? Por mais que a gente já trabalhasse em empresas com base lá e tudo mais, não era uma coisa tão simples. Mas já estava incomodando. Aí, passado um tempo, uma amiga da Sussu imigrou para o Canadá. E a gente foi num churrasco de amigos lá no Brasil e a gente conversou com ela. E ela falou, olha, se vocês têm interesse, visitem o Canadá. Vejam como é, eu recomendo vocês irem para lá, entenderem porque realmente é um país muito bacana. Ela começou a falar do Canadá e aquilo acendeu uma luz na gente, né? Por que não Canadá? A gente nunca tinha pensado nisso. Bom, diante disso, né? Dessa possibilidade, a gente decidiu viajar para o Canadá, pegar as nossas férias no Brasil e fazer uma viagem para o Canadá de um mês, período inteiro das férias, para visitar diversas cidades, diversas províncias aqui no Canadá, para então a gente ver como é que era o tal do Canadá e se a gente gostaria ou não. Então, por que eu linko isso com a primeira coisa aqui, o Discovery? Porque é nessa hora que você vai para a descoberta. Se você não conhece ainda o país que você quer imigrar, a gente recomenda você ir para lá, visitar o lugar antes e é isso que a gente chama de Discovery. Com o nosso Discovery, a gente pensou, bom, Canadá é muito frio, certo? Todo mundo sabe que é muito frio. Então, o que a gente pensou? Vamos viajar para o Canadá durante o inverno, no pico do inverno. Por quê? Porque se a gente gostar do que a gente vai ver e de como a gente vai viver, que turista, né, a gente não vai ficar andando o tempo inteiro de carro e tudo mais, a gente vai andar de ônibus, metrô e tudo mais. No inverno, se a gente passar por isso e realmente gostar, então o resto vai ser fácil. Então, foi assim que a gente fez. A gente veio para o Canadá durante o inverno e a gente passou um mês aqui viajando durante o inverno no Canadá. Menos 15, menos 18 e foi assim que a gente conheceu Vancouver, Toronto, Winnipeg, Montreal e a cidade do Quebec. Passados, então, esse um mês de Canadá, a gente foi num restaurante aí no Brasil depois disso para a gente realmente falar do que a gente viu e das coisas que a gente gostou, das coisas que a gente não gostou, ok? Essa é a fase do plano, galera. Você fez o discovery, você foi e conheceu e agora você está planejando. A gente gostou e nós dois concordamos, de novo, tem que ser mútuo, não adianta uma pessoa só querer porque as chances de dar errado e uma pessoa se frustrar é muito grande. Então, nós dois decidimos realmente que o Canadá seria o lugar. Legal! Qual que é o plano, então? Como que a gente faz para sair daqui até aqui? Então, esse processo começou com o início mesmo, o planejamento. Quais são as chances, para onde a gente quer ir, o que a gente vai fazer, quais são os processos disponíveis e o que a gente pode fazer para chegar do A até o B. Bom, a primeira coisa que a gente começou, a gente já começou a guardar dinheiro, porque isso é o fator principal. Você vai precisar de dinheiro, você vai gastar com o teu processo, você vai gastar para se firmar em um novo país ou em qualquer outro lugar que você está indo. Então, a gente começou já guardando dinheiro. Naquele primeiro momento, a gente gostou muito de Montreal. Então, a gente pensou, bom, Montreal, a língua, a primeira língua falada é francês. Legal! Vamos começar a estudar francês. E assim a gente fez. Embarcamos com tudo lá na escolinha de francês, começamos a estudar francês. Mas, passados três, quatro meses, se eu não me engano, a gente pensou, bom, eu e a sua, a gente já estava querendo imigrar rápido. E depois vocês vão entender o porquê que a gente tomou algumas decisões e foi por alguns caminhos que muita gente não vai. Mas, como a gente estava querendo imigrar e já era certo o que a gente queria, a gente pensou o seguinte, bom, a gente está aqui falando em francês, tentando estudar, tentando entender, e a gente já está falando um pouco, mas não é o suficiente para você fazer um IELTS, o equivalente do francês, eu nem lembro o nome, e tirar uma nota legal para você conseguir, aí, então, imigrar. A gente tirou o francês da jogada e a gente começou, então, a focar nas províncias onde o inglês é a primeira língua. E aí ficou mais fácil, porque a gente já tinha essa convivência com o inglês, a gente já falava inglês, eu já trabalhava em uma empresa, eu já reportava para a diretoria americana e tudo mais, então, já não era algo do zero. A gente já estava mais habituado com isso e ficou mais fácil. A gente também tinha a questão da idade no nosso plano. O nosso plano de sair do A e chegar no B, quanto tempo isso leva, né? Considerando a nossa idade, considerando o que a gente quer. Então, foi por isso que a gente tomou a decisão. Bom, a gente não pode ir para o Express Entry, porque vai demorar muito. Outra coisa, o nosso score, com as notas do nosso inglês, também não é ruim, mas não é aquela coisa que vai dar certo já, imediato. A gente estava querendo algo já, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente decidiu emigrar via estudo, né? Então, a Susu iria emigrar estudando, né? Ela ia para o college ou para a faculdade, a gente não tinha decidido isso ainda naquele momento, e ela iria estudar e eu trabalhar. Então, para quem está se perguntando como que é isso, quando você é casado, quando você tem uma comunhão estável, se a pessoa, seu cônjuge está vindo para cá para estudar, você tem o direito de ter o vício de trabalho aberto, ou seja, você pode trabalhar em qualquer lugar, e foi assim que a gente fez, né? A gente começou, então, a focar em fazer o IELTS, né? O Academic, porque ela iria precisar disso, e aí para conseguir lá a nota para entrar no college. Beleza? Essa é a segunda etapa, galera. A gente chama de plano. Plano para sair do A, para chegar no B. Como você faz isso? Quais são as principais atividades ali do B que você precisa fazer até chegar no B. Legal? Passado a primeira etapa, que é o Discovery. A segunda etapa, que é o plano. Chega a nossa terceira etapa. Eu chamo de Where to? Para onde? Bom, você sabe que você quer ir para o Canadá. Você sabe que você vai ir estudando, ou você vai ir pelo Express Entry, ou em alguma coisa. Mas, você sabe qual cidade você quer ir? Qual província você quer ir? Provavelmente ainda não, porque você está planejando imigrar via estudo, mas você não sabe aonde você vai aplicar ainda. Qual é o college que você vai aplicar? Bom, como que a gente fez? De novo, galera, é importante salientar. Nós não somos agentes de imigração. Eu não quero que isso aqui seja um guia para vocês. Deu certo com a gente. Eu só estou contando como a gente fez. A gente começou a olhar, então, pesquisar quais são as melhores cidades do Canadá para se viver. A gente fez um monte de pesquisas e tudo mais. E Oroa aparecia naquela época. Não sei se isso continua hoje, mas naquela época, a Oroa aparecia no primeiro lugar. E eu comecei a pesquisar mais sobre Oroa. Eu falei, bom, qualidade de vida, melhor lugar para viver no Canadá, Oroa, deixa eu ver o que é isso. A gente começou a pesquisar a cidade, e eu descobri que aqui tem um dos maiores polos de tecnologia do Canadá. É aqui em Oroa que eu trabalho em TI, né? Então, para mim, seria mais tranquilo, né? Pensei comigo, né? Então, foi assim que a gente decidiu, né? Oroa, outra coisa que a gente levou muito em consideração foi a questão do custo de vida. Toronto foi uma cidade que a gente se encantou muito. Grande, tem tudo e tudo mais. Tem também o lado ruim, né? Como toda cidade grande tem. Mas Oroa a gente não visitou. Então, Oroa foi meio que, assim, vamos confiar nas estatísticas e nos números, né? Foi assim, então, pesquisando custo de vida, mas um lugar mais provável de eu conseguir um emprego rápido e tudo mais, a gente escolheu Oroa, tá? Quando a gente escolheu isso, aí foi legal porque a Sussu conseguiu escolher, então, um college, né? Naquela cidade, naquela província. Quando a gente decidiu o lugar, a Sussu, então, aplicou para o Algonquin College, que é o college aqui da cidade, né? E lembrando, você precisa se aplicar para um college que esteja cadastrado lá no governo, tá? Não pode ser qualquer college particular e tudo mais. Importante se atentar a isso. Então, ela aplicou, a gente fez o processo, né? E como a gente já estava no Brasil, um monte... Galera, pense nisso. Tudo isso na tua cabeça acontecendo, o visto, o processo, aplica aqui, começa a fazer as coisas, mais o teu trabalho, mais as coisas do Brasil. Tinha muita coisa na nossa cabeça. A gente optou por contratar uma empresa para ajudar a gente com a aplicação do visto, tá? Então, a gente fez a aplicação para o college, a gente recebeu a aprovação do college, a gente contratou a empresa e falou assim, então, a gente foi aprovado para esse college aqui e a gente quer emigrar para lá. E aí, eles ajudaram a preencher todas as coisas e tudo mais. Então, a gente optou por fazer isso. Foi uma coisa muito boa porque facilitou muito a nossa vida e ajudou porque a gente estava meio sem tempo para fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui foi o terceiro ponto. Where to? Para onde? Moçada, quarto e último item que eu tenho da minha lista. Action. É a ação. Você vê que não é a ação de tomar a atitude de sair do A para o B. É a ação final mesmo. Não é para dizer, bom, concretizou-se, agora está valendo, é verdade, vai acontecer. Experiência própria, minha e da Sussu, quando a gente recebeu a aprovação, foi uma alegria incomparável, que eu acho que só maior que essa quando a gente recebeu o PR, se Deus quiser, daqui a pouco. Mas, enfim, quando a gente recebeu a aprovação do Algonquin College, que ela estava aprovada, que a gente poderia, então, dar entrada para o processo de visto, foi uma alegria, lembrando, comemorem, celebrem tudo o que vocês fizerem nisso, porque é muito importante celebrar todas as coisas desse processo, tá? Faz parte do plano. Bom, o que é esse quarto ponto que eu chamo de ação? Aqui, você já tem a confirmação, você não tem mais dúvida, você está aprovado, você tem o seu visto e você vai ir para o Canadá, você vai vir para o Canadá. Então, galera, esse ponto é a ação. Cara, você precisa colocar tudo no papel, porque você precisa pensar. Eu vou elencar algumas coisas aqui, tá? Mas, passagens, aluguel aqui no Canadá, seguro de saúde, você não pode vir para o Canadá sem o seguro de saúde, dependendo de como você está imigrando, tá? Como você vai fazer com a logística da coisa, como é que você vai sair, de repente, da tua cidade, como a gente, né? Curitiba, até um grande centro, São Paulo, para pegar o voo e tudo mais. Então, é o plano entre hoje até o dia que você quer vir. E o dia que você quer vir, precisa estar alinhado ali com o início das aulas, provavelmente, tá? Se você tem interesse em saber como que foi cada passo da nossa aplicação, aqui embaixo está a descrição exatamente das datas, entre a gente aplicar para o college, receber o retorno do college, entrar com o visto, receber o visto, fazer exame médico, tudo isso. Está aqui embaixo, tá? Não vou comentar cada item. Mas, quando a gente recebeu, então, o ok, começou a agir de fato, vou para o Canadá, foi então que a gente teve que comunicar às empresas, né? Por exemplo, olha, saiu a nossa aprovação, a gente vai emigrar para o Canadá, o nosso plano é ir para o Canadá no dia tal. Então, esse tipo de ação, comunicar à empresa, família, seja eu, eu e a Sussuji já estavam falando com eles há muito tempo que a gente teve emigrar. Mas, de fato, para eles foi surpresa, porque, como eu falei no vídeo anterior, a gente já estava nesse processo aí há muito tempo de falar, não, nós estamos indo, a gente quer ir e tal. Tanto é que ninguém estava me acreditando. Quando a gente falou, olha, dia tal a gente vai, em agosto, né, isso foi em 2018, a gente vai, foi uma surpresa para todos eles. Então, galera, o que eu quero dizer com isso? O último ponto é assim, você já tem certeza, agora se prepara, porque é verdade e vai acontecer. Avisa todo mundo, prepare a sua viagem até aqui, onde você vai ficar quando você chegar aqui, que seguro de saúde você precisa para vir para cá, como é que você vai se locomover, por exemplo, que nem a gente de Toronto até Orawa, e isso tudo tem que estar planejado. Já contratem as coisas do Brasil, já deixem tudo certo, aluguel de carro, apartamento, AirBnB, dependendo da situação, né, você vai ficar na AirBnB. Se você está vindo com os seus pets, né, assim como a gente veio, você vai ter que começar a olhar um lugar pet-friendly, né, como é que você faz o processo para trazer o seu cachorro. Está aqui em cima o vídeo, a gente já gravou o vídeo aí e a gente falou exatamente como a gente fez para trazer nossos dois cachorros para o Canadá. Galera, resumindo, vamos de novo. Discovery, descubra onde você quer ir, o país que você quer ir, visite, ok? Entenda a cultura, passe um tempinho lá, se possível, e aí você toma a decisão. Segundo, planejamento, como você sai do ponto A para chegar no ponto B, quais são os processos, o que você tem que fazer para chegar até aqui. Terceiro, aonde no ponto B você quer ir exatamente, tá? Esse está muito ligado com o Discovery, aonde você foi, o que você conheceu e daí aonde você quer ir, exatamente. E aí o quarto ponto é, beleza, planejar, preparar tudo o que você precisa para chegar no ponto B. Beleza, galerinha? Bom, isso aqui foi bem rápido, eu passei aqui rapidamente pelos pontos, só fazendo essa analogia com os quatro principais momentos aí da imigração. Para mim, de novo, não é regra, não assuma isso como regra, mas sempre tem alguma coisa boa que você pode tirar de um cara que imigrou, de uma família que imigrou para o seu processo. Espero que isso te ajude. Está aqui embaixo de novo o timeline da nossa aplicação, tá bom? Em resumo, nunca é fácil fechar um capítulo e iniciar outro, tá? Mas, com uma decisão consciente, assertiva e sempre na parceria, você, sua esposa, seus filhos e tudo mais, não sei qual é a situação de cada um, mas sempre em conjunto, não tem como dar errado. Legal, galera? Bom, se você não for inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo, não custa nada, não dói, não machuca e ajuda a gente pra caramba. Já clica ali no like também. Se você conhece pessoas que estão querendo vir para o Canadá, ajude a divulgar nosso canalzinho pra eles. A gente é humilde, está crescendo, mas a gente precisa da ajuda de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer saber mais um pouco da nossa história, deixa um comentário aqui embaixo também, a gente vai responder todo mundo. E é isso, galera. Adeus. Fui. Tchau. 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 Tchau.